A Gisele tá de volta aqui por meio de denúncias anônimas, um homem de 27 anos ele foi preso por tráfico de drogas na cidade de Ipaba. Segundo as informações, o suspeito saiu da prisão há pouco tempo. É, mas ao que tudo indica não mudou de vida, né? Ah, a trenhada lá em cima da mesa. Ó, misericórdia. A Gisele tem detalhe dessa ocorrência pra gente. Gisele, Gisele, que história é essa, hein? Pois é, Nico, este suspeito de 27 anos inclusive saiu recentemente do presídio de Ipaba e denúncias anônimas disseram à polícia, informaram a polícia, né? Que ele estaria traficando drogas, utilizando inclusive um veículo pra fazer essa entrega de entorpecentes. Pois bem, ele passou a ser monitorado pelos policiais, neste veículo a polícia encontrou buchas de maconha e resolveram então fazer também busca na casa dele. E quando ele percebeu que a mãe dele inclusive poderia ser presa, né? Ali por talvez uma conivência da prática criminosa, ele deu uma acalmada, os policiais entraram e lá dentro encontraram também mais buchas de maconha. Aí a polícia já desconfiava de que não seria só isso. Neste imóvel também, numa parte de baixo que não é muito habitada, a polícia encontrou a maior parte dos entorpecentes. Olha só, Nico, então ali foram recolhidas ao todo 74 buchas de maconha, uma barra da mesma droga, 38 pedras de crack, 36 pinos de cocaína, uma balança de precisão, sacolinhas também pra embalar os entorpecentes e além de faca. Os policiais apuraram ainda que este homem, né? Como eu disse pra você, já havia saído recentemente da cadeia e agora parece ter retornado. Viu, Nico? Eu volto com você. É, não mudou, né, Gisele? Não mudou de vida, né? Vai, como diz o Fantoni, né? Vai responder às iras da lei, né? É.